Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e hoje galera eu vou mostrar pra vocês todos os itens, todos mesmo do passe. E galera, talvez o vídeo não fique numa qualidade tão boa, mas é porque o vídeo original não tem uma qualidade tão boa, não é a edição. Então pra começar aí, já começo no passe, tem um itemzinho gratuito, né, que é essa camisa, que você ganha com zero emblemas e já tem a primeira foto de perfil. Logo após, com um pouco mais de emblema, a gente já pega a primeira prancha, que é aquela que eu vazei pra vocês há um tempo, que é a... alguma coisa de pantera, esqueci. E ela é bem bonita, ela tem essa parte roxa na frente e essa parte amarela no fundo. Já é bem no iniciozinho do passe, já dá pra adquirir. Vão ter mais cartões de dobro de pontos, como vocês podem ver. Vai ter banner, não, foto de perfil gratuita, né, que é o ataque roxo, esse que vocês estão vendo. E aí, esse é o iniciozinho do passe. Então eu vou estar mostrando todos os itens nesse vídeo, então se você gostou desse tipo de conteúdo, deixe seu like e se inscreve no canal. Logo após, temos a skin da... eu nunca lembro o nome dessa arma, M14, né, da Pantera Mortal, que é a skin da M14, ela é a skin rara, não mostra no lobby, mas é uma skin bem bonita. E eu particularmente não tinha skin de arma da M14, então a gente já vai estar podendo adquirir uma. Vocês podem ver ela bem no iniciozinho do passe. Aí depois tem os itens mais ou menos, ouro, ração do pet, tem também a fogueira, são os itens que tem, né, mais ou menos do passe. E aí logo após já vem o primeiro item melhorzinho, que é a dupla ameaça, que é um paraquedas. E aí logo após a dupla ameaça já vem a questão da caixa de loot, né, que tá bem bonita também. Vai estar aparecendo aí pra vocês agora, que é o próximo item bom. Depois dessas coisinhas, pronto. A caixa de loot da Pantera Selvagem, eu achei ela muito bonita, não só pela forma de base, e também por ela sair esse tipo de luz de cima dela. E eu achei que ficou muito incrível. Logo após tem uma mochilinha, vão ter duas mochilas no passe pago, não vai ter mochila no gratuito. Então essa é a primeira, é a mochila mais comunzinha, né, que ela não muda a forma da mochila, só é tipo um skin mesmo, é só a mudança de cor e desenhos na mochila. Aí tem um ticket de diamante, é sempre bom, né, dá pra rodar o software ali gratuitamente, só depois de ter comprado o passe. O primeiro banner, a Pantera, que eu também já tinha rozado pra vocês. Aí no passe gratuito vai ter essa camisa que vocês podem ver ali em cima, uma camisa, se não me engano, em comum. A raridade é bem bonitinha, né, é bem roxa, estilo Pantera mesmo. Skin de leão pardo, na verdade o nome. E agora já vai estar aparecendo a primeira skin, logo após, a skin feminina, né, se não me engano, vem primeira feminina. E depois, no final, a masculina. Então essa é a skin feminina, eu vou estar mostrando ela direitinho no final do vídeo. A imagem tanto da feminina quanto da masculina, eu vou estar mostrando no final. E aí tem essa foto de perfil, né, que eu também já tinha vazado pra vocês. E tem a skin também da, se não me engano, é da UMP, né, é da UMP. Pantera mortal também. Então as armas que vão ter skin nesse passe são a UMP e a M14. São armas não tão, vamos dizer, hypadas, não são as armas que todo mundo usa. Eu acho isso interessante, trazer skins, tipo, não trazer skin pra MP40, pra escartas, skins de armas menos usadas. E aí a primeira, a segunda, na verdade, prancha do passe é a Pantera na Selva, que eu também já tinha vazado pra vocês, é mais no final do passe. Mais ticket de diamante e ticket de ouro. Mais um cartão de dobro de ponto, né. E tem esse banner, Pantera mecânica, que eu também havia mostrado. E aí já chega a mochila, a grande mochila, que eu achei ela muito bonita. Eu achei ela bem legal, tá aí nível 2, nível 3 e nível 1, que o nome é Evolução Pantera. Eu não gostei tanto do nível 1 nem do nível 2, mas o nível 3 eu achei bem maneiro. E o emote, né, do passe é a dança do jaguar. Ele já tá no jogo lá no cofre, na coleção, como bloqueado, e ele vai tá vindo no passe. E é um emote bem maneiro, eu gostei dele. E eu quero que vocês comentem o que é que vocês acharam do passe até agora. Eu achei ele até bem legal. E agora eu vou tá mostrando pra vocês, tanto a skin feminina, quanto a skin masculina, em detalhes. Então pra começar, essa é a skin feminina, né, a grande jogo. E ela tá bem bonita, eu achei ela bem legal. Ela tem esse capacete bem estilo Pantera mesmo. E ela é um tipo de skin futurista. Como vocês podem ver no ombro, ela sai tipo como se fosse uns raiosinhos roxos. E eu achei ela bem legal. Ela não é a skin completa, ela se divide em 4 partes. Então essa é a skin do passe feminino, a primeira skin que vai vir. Né, no passe. E logo após eu vou tá mostrando a skin masculina. Lembrando que a qualidade do vídeo do passe não tá tão boa, mas não é a qualidade que eu fiz a exportação do vídeo. E sim a qualidade do vídeo em si, o vídeo original. Então me desculpem aí por esse motivo. Mas enquanto a skin eu achei legal, a galera tava reclamando muito da questão do chifre nas skins. E nem a skin feminina, nem a skin masculina tem chifre. Só tem orelha, né, porque é uma Pantera. Mas mesmo assim comentem aí se vocês gostaram dessa skin. Se vocês gostaram mais que a skin anterior, né, dos dragões. Então vai tá aparecendo aí pra vocês agora a skin masculina. Que é a que tá no final do passe, né, é o último prêmio aí do passe. Que é o Coyote. E ela tá bem massa, eu curti o capacete. É como se fosse da skin do Pantera Negra mesmo, dos Vingadores. Ficou uma skin bem, bem tipo, bem integrada assim, bem junta. Eu curti o capacete, bem futurista. E ela tem como se fosse o negócio do Toxon, sabe, do McSteel no braço. Que é esse negocinho que passa essa líquido roxo. Eu acharia legal se tivesse o passe, se tivesse uma historinha, sabe. Tipo, contando mais ou menos o porquê dessas coisas. Mas eu acho que ficou bem maneiro mesmo sem a historinha. E eu quero que vocês comentem se vocês gostaram do passe até agora. Esses são todos os itens do passe que vão tá chegando aí. Passe de maio, se eu não me engano, daqui a sete dias vai tá chegando esse passe. E ele tá bem legal. Ainda não vazou o prêmio da pré-venda, né. Mas quando vazar eu trago pra vocês também. E a última coisa que eu queria falar com vocês nesse vídeo. É sobre uma imagem aí que o Free Fire News 11 vazou. Que é uma suposta atualização que estaria chegando. Tá falando que o pacote de atualização estará pronto pra carregar no dia 24 do 4. Ou seja, se não me engano é amanhã. E eu não sei se isso é um comunicado oficial. Não sei quais são as vertentes. Não sei de onde veio. Mas se for verdade, vocês viram primeiro aqui. E eu curti. Se for uma atualização vai ser muito top. Lembrando que tá na descrição todos os créditos das imagens. Que é do Free Fire News. O site dele tá aí na descrição. E do Free Fire News 11 também. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. E comente o que você mais gostou no passe. Assim que sair a pré-venda eu trago pra vocês também. Pra vocês se manterem informados. E comente aí se você vai tá comprando esse passe. Se você gostou pra comprar. E se ele ficou melhor que o passe anterior. Eu sinceramente achei melhor. Eu achei o ulti um pouco forçado. As skins. Esse eu achei bem mais maneiro. Então é nóis. Valeu. Valeu.